Tá, 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 arrastando toda massa, tá balançando o chão da praça, tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do berimbau. Bora! Hora do show, porra! Vamos subir em árvore, o quê, filha da puta? Ai, meu Deus. Ô, galera, na moral, calma aí que eu vou chamar o pai de vocês aqui pra lá. Caralho! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Dois mil anos depois. Boa, antes que eu faça, é uma piada, viu? Mas deixa eu chamar o pai de vocês aqui. Nossa senhora! Caralho! Eu vou bem que se foda. Eu vou jogar na baranda. Vai! Nossa, vai onde você quiser, mano, tá ligado? Não, qual que é o próximo passo? Vai falar que é livre e independente agora. Vai falar que faz o que quer, faz o que quer o caralho, entendeu? Nós temos que ganhar nessa porra, cachorro. Eu quero bala na cara, eu quero lágrimas, entendeu? Seja nossas… A gente tá sem médium. Nossa, nossa! Ajuda! Meu Deus, eu mandei três! Cadê o meu time? Mano, se vocês não ganharem essa, vai ser uma verruga na cabeça do pau de vocês. Não, Deus, por favor, não! Mas vai ser uma verruga, mano, aquelas de sangue, mano. Aquelas de sangue, mano. Cara, o cara acabou de chorar aqui com a seguinte… Mano, se esse cara me matar de lado, eu vou pôr fogo na casa de alguém. Segura o baixo, ó. Dois mil. Roubei. É, pastinha. Ah, mano. É, pastinha. Ah, mano. É, pastinha. Tá, papai. Guys, guys, eu vou peidar, mano. Nossa senhora, mano. Ai, eu quero matar ele de Negev. Foda-se. Tá fundo. Isso que eu quero tentar. Vai que dá. Faleceu. Ai, meu Deus. Ai, entrou B, entrou B, entrou B, entrou B, entrou B, um B, um B, um B, um B, altar, altar atrás da caixa. Mas é um só, eu tô à direita, Bi-Han. Vai, só entra e pega o cara, pega o cara. É o problema é que ele sabe que eu tô ali. Para, Bi-Han, você foi muito, você ficou lambendo o cu do cara, porque eu tinha dado um tiro nele, mano. Os caras erraram dois, tem dois caras de Alp, guys. no A. Na real tem três agora, né? Bebe, 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 beba. Tá bom, bebe. Tá bom. Fala bem, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem. Tákonas costas do Mine, Edinho. Mara, vem aí. Opa, tem escuro baixo. Escuro baixo, sei tudo aí, velho. Porta do meio, pode scuro baixo. Escuro baixo,кольado, escuro baixo. Tá meado. Não tá, não! Tirei trinta e três! Só pra te dar confiança, só. Não, não, vieram... Fundo... Nossa! Fui numa smoke aqui bem... Vou bangar a bola. Banguei. Você viu os rapazes? Tem pro fundo. Fundo tem. Fundo tem, hein. Tem muita coisa fundo. Menos oito três, um fundo. Não, não. Foi pescado, foi pescado, foi pescado. Aaaaaaaiiii! Aaaaaaiiii! Miei, miei, miei! Vou fazer um negócio aqui que eu não faço normalmente. Ok. Certo. Eu não sei o que é, né? Eu não faço normalmente? Eu tenho problema. Meio, guys. Deve ter o Márcio. Nossa, ele... Crava escura, Phil. O moleque chegou a tremer pra falar. M-mei e o B. Ô... Como é que é o nome do bichinho lá? O Gaguinho, né? O escuro, menos quarenta e seis. Scout. Nobody... Nossa! Renato, você é muito bom de USP. Nobody! Nossa, horrível, né? Você quer... Não gosto muito, tá ligado? Ai! Tem que passar mais por cima a bola. Tá. Você é Guito. Ok. Ai, menos sessenta varanda. Não! Nossa, tomei um tiro só, mano. Mano, eu tomei uma só. Ai! Meu Deus do céu, velho. Esses moleques tão muito de patinete, velho. Não, guys, calma. Caralho. Beba um golinho de coca aqui, velho. Caralho. Nossa. Os caras tão patin... Perkissen. Nobody. Opa. Eita porra. O que aconteceu? O que aconteceu? Tropeçou em alguma coisa, velho? Ixi. É o que eu sinto. É o que eu sinto. É o meu jeito. Tá ligado? Meu jeitão. É meu jeitão mesmo. Vou tentar pegar um cara aqui. Três, dois, um... Guys, ninguém B. Um B. Dois... Ué. Ué. Rampa, rampa. Tá na rampa. Cara, eu só miei os cara, velho. Lá do cima, velho. Eu só miei os rapazes, mano. Ah, velho. F***. Pior que eu tô... Eu entreguei, guys. Eu entreguei, eu entreguei. Eu entreguei, eu entreguei, eu entreguei, eu entreguei. Essa aí eu... Eu deliverei. Neto do bombe, velho. Tá, velho. Na moral, velho. Eu tô cansado de moer com os cara andando, velho. Ih, f***. Parece point blank, velho. É isso. Os caras saem ativando, andando. Nobody... Nobody só tomou uma, velho. Errou! Errou! Ué! Ué! Eu não tava com a mira num cara. Gente, o B.O.L.A. tá f***. Ah, não, não. O B.O.L.A. foi subjulgado. Ele não ficou cegos. Ele não ficou cegos. Tem escuro baixo. É, esses moneques não ficam cegos. Então, mas eu acredito... 2P. Eu acredito, guys, Que a gente tem tipo... Ah, que isso, cara. No meio avançado, velho. Pô, na moral. A gente tem um... Tem meio quase. Cuidado. Nossa, que cheatado que foi essa bala, mano. Nossa, ela vai... Nossa, fica aparecendo. Nossa. Eu joguei. Eu joguei uma Molotov na bomba. Só isso que eu fiz. Doutovara, C4. Pera. Pera. Qualquer tipo de julgamento, velho. Tá ligado? Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dois. 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 Eu realmente comprei a loja da AK, tá ligado? Eu comprei quatro. Mano, os Kalashnikov estão felizes com você, mano. Vai ter três na B, só pra vocês saberem. Não tem problema, não. Não é cinco. Nossa, o... Alpi tá seco, cara. AW. Bomb. Bomb. Pegou. Subiu pro janela já, C4 escuro. Boa. Se entrar a janela, tá morto, mano. Tô com 20 de vida. Morreu. Pokémon. Pokémon. Ah, nem fodendo que eles jogaram a Molocotov ali, velho. Tem alguém olhando escuro? Tem um escuro, tem um escuro. Tem um escuro, tem um escuro. Escuro? Não. Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Caralho. Eu tava olhando... Eu tava olhando o buraco, mano. Eu tava olhando o buraco. Ai! Mas, cara, não vai. Vinha do B, vinha do B. Menos oito, oito. Eles viram a bomba. E tem um na porta do B. Tem um na porta da B. Dois para B, guys. O cara tá meio, Jaspa. Cuidado. Boa. Dois, dois! Mais um, mais um, mais um! Boa! CT, CT! Ah, subiu rampa, subiu rampa. Eu demorei, velho. Não consegui nem... É difícil ouvir o Perksan. Não, Perksan! Ele previu o movimento. Perksan se consegue, mano. Nobody! É isso! É do Nobody! Perksan! Nobody! Caralho, galera! Que isso, velho! Quem diria que o Nobody... Perksan! Que isso, velho! Que isso, velho! Que isso, velho!